MÚSICA Ah, não perdi não Jurava que eu tinha perdido um boost, mas não perdi Ó Vamos bater pra uma moleca Vamos muda, hein Ai Atejou Pô, você é burro Pegaçou foi até a raqueta branca, meu parceiro Pegaçou foi até a raqueta branca, meu parceiro Pegaçou foi até a raqueta branca todinha Pegaçou foi até a raqueta branca todinha Pegaçou foi até a raqueta branca todinha Vai, vai, vai Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ih, rapaz, eu não tô querendo pegar selvagem Porque ele não vai me atrapalhar Eu acho que vai dar ruim você pegar Não, eu tô pegando já, porque não tem outro jeito Mas eu tô aqui, tô aqui Não tô nem pegando barco, vocês vão passar milhão Ae, se mantenha na direita aí Devagar aí na frente Devagar aí na frente? Ai 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 TG TG Vai filhão Ai caralho Já fizemos? Não lembro não Que dia foi isso? Bora Ai 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 E aí TG? Ah não, eu tô falando que o Duque é sujo mano Ninguém acredita mano Ninguém acredita que o Duque é sujo Ninguém entende Tá estourando sua voz Duque Eu tava na minha linha e a TV Tá estourando, tá estourando Tá não, TV não Tá estourando, todo mundo tá estourando Vou ter que afastar a cabeça Tá melhor, tá melhor agora Vai vai filhão Que rapaz Olha a complicação Rapaz, meu carro tá pressionando Que isso vei Os caras tão o que? Pocando pedra aqui em cima? Foi, foi, foi Como assim doido? Mal barulheiro mano O negócio tá com a ajuda não né? Tá com a ajuda, não sei como que É, viu? Só o vaco, só o vaco, só o vaco Eu tô recebendo da morena assim Que giro pra deixar o vaco Pô TG? Que carro é esse mano? Meu carro é personalizado velho O meu é teve vintão também Pô mano, que giro que os caras aqui Ah mano, meu carro não grudou Pô, o lixo que roda todo mundo aí Isso que fudeu Isso aí, isso aí, isso aí Os carros parece que tão Colocando pedra aqui Ai, 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 ai Chafilhão Mano, eu tô com a moreca gruda e vai O meu não fica sambando É o mesmo carro Rapaz Vou passar por cima desse pretinho aqui ó O recomendado foi esses carros aqui mano Esse carro deve ser bom não Pra fazer isso aqui Não, mas agora grudou e tá indo Qual carro? O carro vai pra esquerda Não, então o seu carro gruda Você falou que ele não gruda Então ele gruda Vai, Duque Maldade do coração Ih, que é uma maldade ali Zerela 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 que eu não iria uma construtora Eu tampouco, passei por cima Tem dois hot ones aí Zerela Zerela Vô bora Zera Zerela Ah, velho Não, não, faz de sacanagem mano Faz de sacanagem Faz de sacanagem Não é possível mano Não é possível mano Só porque tá lá em último lá ó De novo Não é possível isso aí pô Isso aí é muita brincadeira Moreca, 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 moreca Segurei, segurei TG, sabe que não valeu não né mano Não valeu não né Espera aí mano Deixa eu voltar na minha posição aí Você viu o cara sacaneou ali, velho Aham Na moral Passa aí, doido Passa aí, doido Acelera, acelera esse cartão de Príncipe The Best 8 ali Vou ganhar a lista hoje, doido O que é isso, tê? Segura Nossa Olha lá o InGames lá Olha o InGames lá Olha o InGames lá Olha o InGames lá Olha o InGames lá, vamos ver Esse pneu de balão aí Vamos ver o InGames É por causa do pneu, pô Tá com pneu de off-road, cara Deu mole, deu mole Se tivesse pneu de asfalto ali, mano Você ia conseguir fazer aquele all right ali rapidinho Mais do que todo mundo ali Pergunta do que Ah, o moleque me jogou pra fora Eu passei do lado dele e ele me jogou pra fora É sacanagem mesmo essas paradas aí que acontecem E aí E aí E aí